Está atento aos cuidados com a saúde de toda a família. Um exemplo desse cuidado é que todos estejam com a carteira de vacinação em dia. Para prevenir doenças virais, como o sarampo, por exemplo, ele continua presente em diversas localidades e a maneira mais eficaz de combater essa doença é por meio da vacina. Os sintomas são febre e manchas vermelhas, acompanhadas de um ou mais dos seguintes sintomas. Tosse, coriza, conjuntivite. O sarampo é altamente contagioso, causado por um vírus que é transmitido por contato direto pelo ar. 90% das pessoas com a imunidade baixa, que compartilham espaços com pessoas contaminadas, acabam contraindo a doença através do contato com gotículas que saem do nariz, da boca, garganta, da pessoa infectada. Quando ela tosse, espirra ou até respira. Toda pessoa de 1 a 49 anos, inclusive quem já teve a doença, deve se vacinar. Previna-se. A Pivida faz bem pra você. E a gente continua falando de saúde, agora com o quadro Saúde da Gente.